AdvanCBC agora no Shop Tudo. Pode ligar, atendimento é 10, você vai tirar todas as dúvidas na hora de comprar o seu equipamento de informática. Tem assistência técnica também, né? Tem assistência técnica aqui no local, quer dizer, certificado de garantia, manual e segurança total pra quem tá comprando. Vai comprar num lugar sério. Ó, uma loja que tem já filial em Ribeirão Preto, tem filial em Osasco e... Bebedouro. Ah, fala a verdade. E bebedouro também? Bebedouro também. Poxa vida. Olha, aqui tem várias configurações. Vamos começar. Por um Pentium 3500, esse aqui é com 64 de memória, HD de 8, kit multimídia de 44, monitor de 15, fax de 56, ele sai R$ 1.870 à vista. Ou se quiser fazer em 3 vezes, pode? Sem juros, pode. É mesmo? Quem te obtur pode, tá? Sem juros nenhum você divide em 3 vezes. Dá outro exemplo. O Pentium 3500 com a mesma configuração, R$ 2.015 à vista ou em 3 vezes sem juros. Sem juros, assistência técnica total, você leva o certificado de garantia, que é importante, e manual do usuário sempre, para você aprender a trabalhar com o seu computador. Agora, você quer o Windows 98? Também eles podem vender para você. Leva horas de internet e mais esse monte de CD? 4 CDs com 15 aplicativos para você, tá? Boa! E na compra de qualquer equipamento, ó, isso aqui já acompanha, né? Já acompanha, qualquer equipamento. Jogo de capas, mousepad, 50 horas de internet, mais uma tela anti-reflexiva, tá? Precisando de scanner, impressora, mais estabilizadora, a mesa paga quanto? Mas o software paga nada. Vai levar de presente. Ligue e consulte os preços da Advance ABC, segunda a sexta, até às 18h, sábado até às 16h, na Avenida Kennedy, 137, aqui em São Bernardo. Fica ao lado do Corpo de Bombeiros, né? Fala um telefone aqui. 4-5-2-3-3-4-4 ou 4-3-3-2-5-8-7-2. A loja de Osasco? 7-2-0-8-5-6-5-6. Advance ABC, ligue e consulte. 5-3-4-5-6-7-2. 8-2-3-4-4-5. 9-3-4-8-8-8-8. 9-4-8-8-8-8-8-8-8-2-8-8. 10-4-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8. 10-4-8-8.